Apenas um teu sorriso Gosto de ti, quando és razoável Gosto de ti, volátil e maleável E só assim é viável fazer um sisudo amável Levo-te a cem, tu pões-me à alerta Levas-me a banho como ninguém Dá-me o teu sim, eu nunca sei dizer não Dá-me o teu dom, que eu dou-te o meu coração Dá-me o teu sim, eu nunca sei dizer não Dá-me o teu dom, que eu dou-te o meu coração Carina, recebe esta aliança como sinal do meu amor e da minha felicidade Em nome do Pai, do meu Espírito e do Espírito Santo André, recebe esta aliança como sinal do meu amor e da minha felicidade Em nome do Pai, do meu Espírito e do Espírito Santo Gosto de ti, quando és razoável Gosto de ti, volátil e maleável E só assim é viável fazer um sisudo amável Levo-te a cem, tu pões-me à alerta Levas-me a banho como ninguém Dá-me o teu sim, eu nunca sei dizer não Dá-me o teu dom, que eu dou-te o meu coração Dá-me o teu sim, eu nunca sei dizer não Dá-me o teu dom, que eu dou-te o meu coração Eu dou-te o meu coração Dá-me o teu sim, eu nunca sei dizer não Dá-me o teu dom, que eu dou-te o meu coração Dá-me o teu sim, eu nunca sei dizer não Dá-me o teu dom Dá-me o teu sim, eu nunca sei dizer não